A situação aqui da Vila das Palmeiras, o bairro que contém aproximadamente 5 ruas, além das travessas, esta que eu estou é uma das mais prejudicadas. Você tem imagens aí de um veículo da polícia civil tentando subir a rua e encontrando dificuldade. Aqui onde eu estou, Donatello, veja só o tamanho da cratera que existe bem no centro da rua, o que inviabiliza as passagens dos veículos. Faz tempo que está deste jeito aqui. Parece que já teve pior ainda. Já teve pior. A gente observa alguns buracos que foram tapados aí, foi pelos próprios moradores? A gente vai tapando, botando coisa e vai tapando. Vocês mesmos? A gente mesmo. Isso era uma coisa mais horrível do mundo, aí foi que o povo da limpeza vieram e ia limpar aí e acertar isso aí, porque aí nem bicicleta não passava. Difícil acesso? Era, essa descida é bem aí. Carro para vir aqui na sua casa é difícil? Eu não sei o que foi que deu nele, que ele botou o povo da limpeza, né? Aí o povo da limpeza limpar ali e fizeram a estrada que ainda dá ainda. Até carro está descendo aí assim mesmo, do jeito que está aí. Pois é. Mas buraco tem muito? Até gente de pé para passar aí era difícil. Caía, caiu, foi. Caía era gente aí descendo aí de pé. Porque não prestava mesmo, porque isso era uma coisa mais horrível do mundo. Não mudou muito não, né, pelo que a gente vê? Um pouquinho, porque já desce, o povo desce e carro desce por aí, carro só não faz resumir, tendo uma olhada assim, carro não sobe. Já caiu gente aí nesses buracos, cai morto. Eu mesma, para ir para a igreja à noite, eu tenho até medo de sair aqui caindo aí dentro dos buracos. Você tem que idade? Eu tenho 69 anos. Você tem medo de se cair uma vez aqui e fraturar um osso aí já era? Eu tenho medo de quebrar até uma perna, um osso aí, que aí pronto. Como é que fica a minha situação? Eu vejo muita dificuldade aqui, ó. Quando passa um carro aqui, cobre de poeira. No inverno, a lama, você vê. Aí era assaltado e o assalto se acabou. E aí 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 E aí